A minha oferta é Ofereço Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu, Senhor Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Aleluia Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Oh, Senhor Tu és fiel, Senhor Aleluia Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel Oh, eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Oh, amém, mulher A tua igreja é declara E cada família Declara a tua fidelidade Tu és sem eu, Senhor E nada me faltará Nada, 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 nada Aleluia Porque Tu és fiel Aleluia, Senhor Obrigada, Pai Obrigada, Pai